No campo experimental da UTF-PR, em Pato Branco, encontramos este barreiral. Aqui, as estudantes Chayene Renata Grígolo, doutoranda, é responsável pela pesquisa de porta-enxertos, e a mestranda Laís de Souza de Oliveira coordena a pesquisa de um protocolo de pulverização com drones. Por isso, assim que o dia amanheceu, já se ouviu o ronco do drone. Para poder realizar o estudo aqui no POMAR, a UTF-PR buscou parceria com a empresa de Pato Branco, que já atua na área de pulverização agrícola. Nós não temos o equipamento, a UTF-PR está adquirindo um agora, mas na época a gente não tinha, a gente então fez uma parceria, um termo de cooperação com uma empresa local, que é o pessoal da Vantec, e aí então eles fazem a pulverização, não tem custo algum, para a UTF-PR, e em contrapartida nós informaremos a eles os resultados da nossa pesquisa, que daí poderá ser útil também para eles para mais tarde usar isso como uma ferramenta de trabalho. É importante descobrir qual a quantidade ideal de produto a ser aplicado para combater, neste caso, o miúdio. A gente está estudando diferentes concentrações de cauda, né? Do menor volume, de 22 litros por hectare, a 88 litros por hectare. A gente quer ver se esse aumento na concentração ou essa menor concentração, ela age de forma eficiente na questão da pulverização aqui, no controle da doença. Definir uma quantidade de volume, principalmente, né? E aí mais para frente, a gente identificando outros pontos que é necessário fazer, tamanho de gota, pressão de pulverização, a gente vai continuar o estudo. Mas esse é o objetivo, é dar esse protocolo, para que eles possam trabalhar de forma segura, sem causar fitotoxicidade na planta e, ao mesmo tempo, ter eficiência no controle da doença foliar. No caso aqui, o protocolo a gente está ajustando para a miúdio. E os estudos já apontam alguns indícios. Em alguns casos, a gente pode observar que está tendo uma questão de fitotoxidez, né? Isso pode ser devido a uma maior concentração da cauda, que quando cai na folha, ela causa essas colorações, né? Então, é importante a gente estar avaliando e vendo se a menor concentração, ela está conseguindo, de forma eficiente, controlar a doença. E não causar essas monstras nas folhas, né? As vantagens são variadas, do tempo gasto, as econômicas, ambientais e sociais. O ganho de tempo em relação à pulverização, aqui como é uma área pequena, não tem tanta importância, mas no caso de uma área grande, a pulverização de forma costal, ela é bastante demorada, né? E quando realizado com drone, é um tempo menor. Além disso, o drone, ele age de forma mais precisa, né? Tanto na questão da pulverização costal, quanto da pulverização convencional, com outros equipamentos, como a ultropropelido, no caso. E existem também outros tipos de drone que ele consegue depositar a quantidade de fungicida ideal, de acordo com a característica da copa. Então, é importante esses estudos realizados, até porque é uma coisa nova, né? Para a empresa, a parceria indica abertura de novos mercados. Uma grande satisfação, né? Fazer essa parceria com o TFR. E a gente está fazendo agora um trabalho na uva, né? Na espaldeira, que vem trazer essa tecnologia nova aí para o produtor e tentar diminuir também a ação do defensivo em cima da quantidade de cauda que é despejada em cima da cultura, né?